Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Lucas França e essa aqui é a Maratona Universo da Animação 3D Concept Art 3D e Motion Design. Tudo bem com vocês? Esse evento é uma iniciativa da EBAC e o tema de hoje é Animando Personagens em 3D com Marcos Elias. Então, eu vou ficar aqui em contato com vocês durante todos os dias da nossa maratona pelo chat, tá? E aí eu queria aproveitar e pedir para que vocês me dessem um ok. Isso, maravilha. Já estão me dizendo áudio ok, imagem ok. Se quiserem contar para a gente também de onde vocês são, que cidade, estado vocês estão falando, nos assistindo, na verdade, né? A gente quer conhecer vocês, ó. Pessoal de São Carlos, legal. Se já são da área, se estão pensando em migrar de carreira. Olha aí, Manaus, São Paulo, Guarulhos, Maringá, Vitória. Aí, Rio de Janeiro, Grajau, São Paulo, Porto Alegre. Muito bacana. Olha só, Santo André. Temos uma aluna de Motion aqui da EBAC, que bom, legal. Salvador, Dublin, Irlanda, Praia Grande. Bacana, gente, do Brasil e do mundo. Muito legal. Então, eu vou aproveitar rapidamente e vou sugerir que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Ele se chama EBAC Online. Daqui a pouco eu coloco o link aqui no chat também para vocês. Porque a gente sempre tem muito conteúdo de design, arte e tecnologia por lá. Então, vale a pena ficar atento e atenta. Toda semana, sempre, terça, quarta e quinta, a gente tem evento novo subindo. Beleza? E vocês podem também mandar qualquer pergunta ou comentário para o nosso convidado de hoje aqui pelo chat. Acabei de liberar um ponto de interrogação aqui embaixo. No chat, em cima da caixa que você digita a pergunta, tem um ponto de interrogação. Então, se você quiser mandar uma pergunta para o nosso convidado, você seleciona esse ponto. Se não, se você quiser falar comigo, tá? Alguma questão técnica, alguma dúvida, ou quiser interagir com o pessoal do chat, não precisa do ponto de interrogação. Combinado? Aí eu vou selecionando as perguntas de vocês, tá? E também vou deixando direcionados para o nosso convidado ao longo do nosso evento. Beleza? E aí, ao longo do encontro de hoje, nós teremos uma oferta exclusiva para vocês que estão aqui com a gente. Então, essa é uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou está querendo iniciar uma carreira nova, tá? No mundo da modelagem, que é incrível. Eu vou dar mais informações logo mais, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botão que aparece em cima da nossa tela numa barrinha verde, e aí você já fica sabendo. Beleza? Beleza, olha só, vou falar um pouquinho da EBAC, gente. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo e oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado em três formatos, presencial, online e também híbrido. E 90% dos projetos que as nossas alunas e alunos desenvolvem em todos os nossos cursos, eles vêm baseados em necessidades reais do mercado, que são passadas por empresas parceiras da EBAC. Então, aqui com a gente, você aprende na prática a partir da realidade do mercado. E 100% dos nossos professores e professoras são profissionais de grande destaque. Então, além disso tudo que eu te falei, a gente tem uma oferta de cursos que sempre são aprofundados em módulos, focados sempre na prática. Vou falar rapidinho para vocês sobre o nosso curso modelagem 3D do zero, tá? Ele é um curso que foi feito para você dominar um ciclo completo para criar modelos 3D, utilizando os principais softwares do mercado. Essa é uma ótima oportunidade para construir um portfólio e também atrair primeiros trabalhos profissionais como artista 3D, projetando sites, campanhas, jogos, filmes e muito mais. E você será conduzido ou conduzida nessa jornada pelo Daniel Rivers, que atua há mais de 10 anos como artista 3D no mercado de desenvolvimento de games no Brasil. Ele trabalha bastante na Gloomobile, tá? E foi um dos principais artistas responsáveis pelo jogo Blood & Glory, que foi um sucesso no mercado e obteve mais de 10 milhões de downloads. O Daniel também atuou como 3D prop artist na quinta temporada da série Black Mirror da Netflix no episódio Striking Vipers e participou de diversas produções de VR, AR, mobile e desktop, além de realizar palestras e workshops em feiras de games e também de tecnologia. Olha só. A gente tem, então, olha, bastante gente aqui de vários lugares também. Olha só, tem gente que já está cursando um curso de artista 3D. Olha só, gente de concept art. Maravilha. Então, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é um artista incrível também, o Marcos Elias. Ele já está chegando aqui. Vou falando um pouquinho sobre a história dele para a gente já começar com as nossas perguntas, tá bom? Olha só. O Marcos, ele tem cerca de 20 anos de vida profissional na área de artes gráficas. E há 15 anos, iniciou suas atividades em computação gráfica, trabalhando em produções de filmes institucionais para a indústria de óleo e gás. Olha, ele já chegou. E há 9 anos, se especializou em animação de personagens e recentemente completou alguns treinamentos em animação para VFX. O Marcos também passou por grandes empresas como TV Globo, onde obteve a oportunidade de atuar em projetos como Big Brother Brasil e está na edição atual agora. E na Samsung, onde desenvolveu animações para aplicativos de celular e devices AR e VR. E contribuiu também para animar séries como Call, da Disney XD, curtas-metragens, filmes publicitários. E no momento, trabalha como freelancer remoto para estúdios internacionais. Uau! E aí, Marcos, tudo bem? E aí, cara? Tranquilo. Beleza. Muito bom ter você aqui. Tenho certeza que... Valeu, obrigado aí pelo convite. Imagina. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Então, ó. Sim. Vamos lá. Tenho aqui algumas perguntas para o Marcos, mas eu também vou ler as perguntas que vocês nos enviarem aqui no chat, tá? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e quando que você decidiu trabalhar na área. Vou colocar a gente maior aqui. Todo mundo vê. Tá, legal. Vamos lá. Eu... Quando perguntam como é que eu comecei na área, o que que me levou, eu digo que sempre eu fui sendo puxado, né? por uma coisa e outra. Na bio diz que eu trabalho há 20 anos com artes gráficas porque eu comecei, de fato, com arte impressa. Trabalhando com gráficas, produção de folhetos, cartões de visitas. Isso lá... Inclusive dos anos 2000, no comecinho do ano 2000, aí. E o que aconteceu foi que eu sempre fui tentando me especializar conforme eu via que tinha mais oportunidades e, em dado momento, eu me deparei com o mundo do 3D. Computação gráfica, para mim, já era uma paixão desde criança porque eu adorava dinossauros, né? Colecionava... Não sei se vocês, na idade de vocês, vocês vão lembrar disso, mas tinha um chocolate de empresa que tinha uns cartõezinhos de dinossauros. Eu colecionava aquilo ali. Daí, quando saiu o primeiro parque dos dinossauros, né? Eu fiquei louco, assim, sabe? Cara, como? Como pode? Sabe? E o que se dizia naquela época era que, tipo, a única coisa que eu sabia era isso aí é tudo cálculo matemático, sabe? Então, tipo... Cara, eu nunca vou mexer com isso, sabe? Mas eu fiquei fascinado com esse primeiro filme, tipo... Porque juntou duas coisas, né? Gostar de videogame, então era tecnologia, os dinossauros, isso tudo. Enfim, isso ficou lá adormecido, né? Eu trabalhando com produção gráfica... A dado momento, eu vi um colega mexendo com um 3D. Não me lembro nem qual foi a versão do 3D. Foi bem lá nos anos 2000 mesmo. E eu falei assim, caramba, que maneiro isso. Só que o cara só tinha feito um carrinho, assim, sabe? Uma caixinha andando num... Num circuitozinho. Cara, muito legal, eu quero aprender a fazer isso. Aí, foi andando, minha carreira foi andando. Tipo, eu fui sempre me adaptando ao que eu tinha que... Onde eu tinha mais oportunidade. Fui trabalhar em editoras, onde eu fazia diagramação de livros, revistas, essas coisas. E nessa editora foi quando... Isso já era... 2006, mais ou menos. Nessa editora é que eu comecei a estudar. Fiz o primeiro curso de 3D. Tinha um curso aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que não existe mais, que era 3D Tech. Que foi o primeiro curso que eu fiz, bem antigo. Daí, eu fui me aperfeiçoando. Trabalhando em agências de publicidade. Até, de fato, eu começar o meu trabalho com computação gráfica. Que foi num estudo chamado Plano Z, aqui no Rio de Janeiro também. Em Botafogo. Que eles faziam um trabalho institucional para a indústria de óleo e gás. Naquela época, todo mundo dentro do 3D tinha que ser generalista, né? Porque a gente ainda não tinha essa cultura de ser especializado aqui no Brasil ainda. Então, todo mundo fazia um pouquinho de tudo, sabe? Você modelava, fazia animação, fazia luz, fazia render, fazia pós-produção. Aqui tinha algumas pessoas que eram... Tipo, se dedicavam um pouco mais a uma área só que os poucos estúdios que existiam na época não tinha demanda para você ser especializado em uma coisa, entendeu? Então, a gente tinha que meio que fazer de tudo um pouquinho. Eu costumo até brincar, né? A gente era igual o Pato. Fazia de tudo um pouquinho e não fazia nada direito. Mas... Era o que tinha na época. Anos depois, Tipo, há uns 10 anos atrás que eu comecei a... A ver um movimento do mercado de fato ter uma especialização, sabe? O pessoal começou a copiar dos estudos e da indústria de fora. Que... Tem uma pessoa para lighting, uma pessoa para textura, uma pessoa de modelagem, tem os concepts. Então... Teve esse movimento no mercado de animação. Na época eu estava trabalhando muito com o estilo para publicidade, manipulação de imagens, essas coisas. Trabalhando com 3D também, mas... Com... Mais focado com... Para essa coisa de... De estilo. E... Foi quando apareceu o... O primeiro curso de animação que eu fiz, que foi com um cara chamado Bruno Monteiro. Que ele dá uma... Ele tem um curso dele que é uma mentoria que ele faz. Isso já tem, acho que, nove anos. Foi o primeiro curso de animação. Eu estou passando, não sei se está sendo muito rápido, mas estou fazendo um varredão, assim, da trajetória. Se quiser interromper, fica à vontade. Não, está super interessante. Legal. Pode seguir? Pode, claro. Beleza. Aí... Bem, é... Tá, nessa época eu estava, ainda estava nesse estúdio, na Plano Z. Acabou que a Plano Z foi, tipo, uma casa, assim, para mim, porque eu ia e voltava, assim, sabe? Tipo, apareciam outras coisas para fazer, eu saía e depois acabava voltando. agência de publicidade, voltava. Numa dessas eu fui para trabalhar no CCAA. Na época, os caras estavam com... Isso, nesse... Nove anos atrás. Os caras estavam com um projeto de fazer... É... Deixa eu botar o celular no modo avião aqui, que tem alguém me ligando. Trabalho, hein? Não, meu pai. É... Só um segundo. Deixa eu desligar. Senão, não vai rolar. Enfim, os caras estavam com um projeto de pegar os livros didáticos de infantis, tinha umas cheirinhas, e fazer animações dessas cheirinhas. e na época eu já estava fazendo o curso de animação e aí eu, cara, é agora que eu vou seguir, tipo, me especializar, entendeu? Dentro de computação gráfica é isso que eu vou fazer, entendeu? Aí foi o que me puxou, assim, para animação, de fato, saca? A gente ficou lá um período... Era até um projeto legal, só que acabou que não foi para frente porque acabava que era uma tecnologia que estava já caindo de uso, que era, tipo, aqueles óculos vermelho e azul, que era estereoscopia. Enfim, os caras cancelaram o projeto, aí eu volto para a planosia, passo mais um período, tal, rodo mais algumas coisas, e foi quando eu fui a primeira parte pela Globo. Eu trabalhei no jornalismo da Globo durante dois anos, isso foi na era de uma reestruturação do Jornal Nacional, quando eles estavam de mudança de cenário e tal, então eu ajudei nesse período uma parte do Jornal Nacional, a parte do esporte, enfim, você acaba... na arte do jornalismo você acaba passando por todas as áreas, assim, sabe? Principalmente quem é contratado temporário. Tem uma galera que é mais fixa que fica mais numa produção, mas eu entrei para fazer o Carnaval, bem lembrado, e acabou que eu passei por todas as áreas. Da Globo, eu passei um período na Fox Sports, aí retornei para a Globo depois, no Big Brother 17, em 2017. no caso, eu voltei em 2016 para a Globo. Foi quando, no meio do... quando estava rolando o programa, já no começo do ano, eu fui chamado para trabalhar no Instituto de Pesquisa da Samsung, que fica em Manaus. Aí foi um... um big deal, assim, na minha carreira, porque eu saí do Rio de Janeiro com família, com tudo, e fui lá para cima, né? Mas foi muito bacana porque era um lugar que rolava bastante investimento, rola bastante investimento em treinamento da galera, tal. Lá eu tive a oportunidade de fazer esses treinamentos de VFX, que foi o que... De novo, mais um passo, né? Para eu... Como eu falei, eu fui sempre tentando me adaptar ao mercado, o movimento que eu vi que tinha mais oportunidade. eu fiz os três módulos de animação de criatura do iAnimate. Também nesse período lá em Manaus, eu fiz um curso com... Fiz um período intensivo de uma semana num curso de um animador sênior lá da Pixar. Literalmente na porta da Pixar. Tem o portão da entrada da Pixar e o cara aluga um galpão bem em frente, assim. E a gente ficou lá durante uma semana, foi um período muito legal também. Nesse período eu tive também a oportunidade de trabalhar durante um mês na Coreia do Sul. Foi quando a gente trabalhou no projeto do... do Emoji, da Samsung. Samsung Galaxy tem aqueles personagenzinhos que você customiza. Então, nesse período a gente desenvolveu bastante coisa para esses aplicativos. aplicativos. Teve... Na Samsung também teve alguns aplicativos de healthcare, algumas coisas internas. Então, foi um momento legal. Resumindo, hoje eu trabalho com animação de personagem para produção de séries, de filmes. de novo no Big Brother, animando aqueles robôzinhos lá e ajudando a galera nas vinhetas e tal. Então, tipo, é bem corrido, é bem louco. Eu imagino, a gente sabe que quem entra em jornalismo e o Big Brother, um reality também, tem um fluxo de produção muito intensa, né? Tem, tem, tem. Tem e é... É como se o jornalismo é, tipo, acontecer alguma coisa... Eu me lembro bem que aconteceu, sei lá, um exemplo bem dramático aqui. Caiu um avião, sabe? É automático, a galera começar a pegar o modelo do avião que caiu para já fazer simulação, fazer VT, fazer essas coisas. No Big Brother também, saiu uma briga, você sabe que no outro dia você vai chegar lá e vai ter VT daquela discussão, daquela briga e alguma coisa para se fazer sobre aquilo ali, entendeu? Então, é... A produção é bem... É bem louca. É bastante coisa. O Ivan está comentando aqui que você já viveu tanta coisa em animação que nem lembra mais da vida tranquila de designer gráfico. Rapaz, faz tempo. Faz tempo. Bons tempos de diagrama páginas de livro. Conta para a gente, quais são as etapas de um processo de animação de personagem? Tá. Você se refere à produção de animação de personagem em si ou uma produção de um filme, assim, de fato? Vamos pensar de uma forma mais genérica, que é diferente. Pode... É, porque num filme, assim, passando muito... A pipeline, tipo, é bem... É bem linear, né? Diferente de desenvolvimento de software, essas coisas que o pessoal costuma dizer que é a produção mais cascata, né? Tipo, as tarefas vão sendo divididas e distribuídas para os programadores e desenvolvedores e tal. A pipeline de computação gráfica é mais linear. Você começa lá com concept design, depois do concept vai para a modelagem, aí tem algumas coisas que rolam em paralelo, tipo, textura, é... antes tem roteiro, né? Modelagem, textura, é... animação, é... modelagem dos personagens, rig, aí que entra a animação, sabe? Isso, tipo, passando bem por cima, sabe? Mas é depois do rig que a gente começa a trabalhar o que o animador entra. E... E fica, tipo, que um bate e volta, sabe? Porque dificilmente o cara... A gente pega um rig redondinho, assim, sabe? A gente começa a produção e normalmente a gente pede mais alguma coisa para o rig e tal. acho que vale explicar o que que é rig? Pode ser, pode ser. É... Rig é basicamente como se fosse... É basicamente os controles dos personagens, né? A gente pensa como se fosse uma marionete e então o personagem vem naquela posição em T. Você tem controle que movimenta a cabeça, o pescoço, os ombros, as mãos, tudo, todos eles têm um controle onde você pega, tipo, e diz em tal segundo eu quero a minha mão aqui, em outro segundo eu quero a minha mão aqui. Isso na timeline, isso depois você vai fazendo as poses e toca a animação. O Rigger é o cara que prepara o esqueleto, literalmente, do personagem e esses controladores. A Rigger envolve um certo conhecimento de programação porque a galera acaba escrevendo alguns scripts e, tipo, tem algumas algumas coisas que você tem que manjar um pouco de Python ou de Mel dependendo do programa que você está fazendo o Rigger. Aí, de fato, a gente começa a animar, faz a animação, depois de animação toda pronta, aí entra o render, pós-produção, tem VFX no meio também, que eu acho que fica junto com a pós-produção e edição e joga para a galera ver. É basicamente isso. Basicamente. a gente focando dentro da animação, o que acontece a gente pega, a gente recebe normalmente, quando as produções são bem estruturadas e organizadas, a gente recebe um arquivo que a gente chama de layout. O que é o layout? O layout é basicamente um arquivo do Maya ou do Blender, dependendo do programa que for usado. Ele já vem com os Riggers do personagem mais ou menos na posição do cenário onde eles têm que ficar, com o timing setado, com o áudio, com tudo setado só para a gente de fato animar. Só. Só animar, de fato. Daí a gente recebe esse arquivo com o Animatic, que é uma espécie de rascunho da animação, pode ser 2D ou 3D, normalmente é 2D, a galera pega o storyboard e faz uma ediçãozinha com o próprio storyboard e faz o Animatic e passa para a gente para a gente ter um guia de como vai ser a cena. É, acho que é isso. Você pode mostrar para a gente um pouquinho alguns dos trabalhos que você já realizou? O pessoal deve estar curioso. Claro, claro. Tá, tem um trabalho que eu tenho bastante orgulho de ter participado e que além de ter ficado muito bonito, tinha um significado muito importante que foi quando teve uma reestruturação da logo do Hospital do Amor, do nome, que é um hospital que cuida de câncer infantil, que eu trabalhei nesse projeto com alguns colegas aí e foi para um estudo chamado Zombie, de São Paulo. Os caras mandam muito bem e a gente pode botar aí para o pessoal ver. Vou colocar aqui o vídeo para montar o meu microfone para vocês não ouvirem o áudio duplicado. oi, oi, oi. oi, 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 oi. oi, 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 oi Oh Tchau. 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 Uau. Deu um baque aqui na gente, Marcos. Todo mundo ficou emocionado. Marcos, eu não estou te ouvindo. Só um minutinho. Vamos ver. Você está sem o microfone, é isso? Pronto. É bonitinho, né? Nossa, é lindo. O pessoal está falando, chorei aqui. Parabéns demais. O diretor de animação desse filme foi o Bruno, que foi o meu primeiro mentor de animação, de fato. E a gente foi um número grande de animadores que fizeram. Acho que foi cerca de uns 20, umas 20 pessoas para animar esse filme. Eu acho que sim, foi bastante gente. Foi uma equipe bem grande. Eu fiz três cenas dessas. Foi quando a menina levanta da cama e olha os pais no corredor, recebendo a notícia de que, de fato, ela está doente, né? Uhum. Aí, para fazer referência disso, era um nó na garganta a cada vídeo, assim, sabe? Eu tenho três filhos, né? Então, eu consigo imaginar, assim, a dor de alguém estar passando por esse tipo de problema. E a gente acaba botando muita emoção, assim, no que a gente faz, né? E o processo do trabalho funcionava mais ou menos, era assim, a gente fazia a cena e passava para o diretor de animação. Então, ele gravava um vídeo comentando o que a gente estava fazendo. Então, era muito comum a gente, eu pegar o vídeo do diretor e ele, tipo... Ele, não, isso aqui e tal... Aí ele, não, cara... Pera. Porque toda hora você tenta imaginar a situação, sabe? E dava uma embargada, sabe? Por isso que eu quis mostrar esse, porque esse foi o filme que, assim, mais mexeu, assim, emocionalmente comigo, assim, e com todo mundo, assim, que estava fazendo, sabe? Foi uma experiência bem, bem legal. A gente tem bastante orgulho de ter trabalhado nesse filme aí. Não, e que bom, né? Que é possível também pegar trabalhos que nos modificam, né? Além de ser um trabalho, né? Que também traga outras possibilidades de pensamento, mensagens, é muito bacana. É, porque acaba saindo do simples gerar portfólio ou gerar um trabalho legal e, tipo, tem um significado a mais, sabe? Você vê que, tipo, a gente trabalha por dinheiro, lógico, mas a gente não trabalha só por dinheiro, né? A gente trabalha por reconhecimento, pra gente ter algo que se orgulhe de se mostrar. E quando tem a oportunidade de fazer uma parada dessa, um trabalho desse, é tipo... Tem um toquezinho especial a mais, assim, sabe? Beleza. Marcos, como é que você busca referências pra fazer seus trabalhos? Como eu busco referências, tá. É... Hoje em dia eu trabalho muito com feature, que é a animação de personagens, um exemplo desse de publicidade. Então, referência pra isso é assistir filme, cara. Disney, Pixar, Dreamworks, tudo, todos esses filmes que saem, tipo, eu normalmente assisto na estreia como se fosse trabalho, sabe? É um trabalho e prazer ao mesmo tempo, porque eu sento, tipo, agora em casa, né? Que a gente só vê os filmes em casa, né? Eu sento com as crianças e, ó, a gente tem que ver esse filme aqui hoje que saiu, vamos sentar aqui pra gente assistir. É... referência é basicamente isso, sabe? Porque é mais dessa área. Agora, como eu tô tentando dar o próximo passo de animação pra VFX, eu já tenho alguns trabalhos de animação pra VFX, só que a demanda ainda tá, pra mim, ainda tá sendo... tá engatinhando. Aí é filme de monstro, basicamente. Então, cara, basicamente são filmes, assim, sabe? Eu cresci lendo quadrinhos e tudo relacionado a super-herói, pra mim é... Sou uma criança velha, sabe? Então, tipo, eu sou fascinado por esses filmes, então tudo que sai de super-herói eu tô assistindo, sabe? Então, as minhas referências são basicamente as produções grandes, assim, de Hollywood, sabe? Uhum. É que tem muita coisa boa, né? Aparecendo e... É bom beber disso, né? Sim, sim. Com comparação, enfim. Sim, e eu... Além de... além do que eu acho que esse ano a indústria como um todo deu uma recolhida, né? Por conta do... da loucura mundial. Mas, é... O que se espera é que ano que vem tenha um boom, assim, de produções e parece que já tá tendo esse movimento. Já tem muita coisa sendo produzida e acho que muita coisa vai... Muita coisa legal vai aparecer por aí nos próximos meses e pro próximo ano. Beleza. Vamos pra algumas perguntinhas aqui do chat? Sim. Podemos? Olha só. Claro. Douglas perguntou quem roteirizou esse filme que você mostrou pra gente. Boa pergunta. Eu não sei porque... Eu sei que foi da Zombie Studio, né? É um estúdio de animação que fica em São Paulo. Agora, exatamente quem roteirizou eu não faço ideia. Já faz tempo. É, tem um tempinho. Bom, o Ivan... É porque acaba que essa parte também nem chegou, nem chega pra gente, né? Entendi. O Ivan, ele perguntou se você tem vontade de criar um trabalho mais autoral, de ponta a ponta, só você. Se ele tá se referindo a modelar, animar, fazer tudo, é bem difícil. Eu tenho um projeto, inclusive eu tô montando um financiamento coletivo que devo soltar no... Eu espero que consiga soltar na próxima semana. Mas... Pegar o filme e fazer do zero, eu acho que é um pouco complicado. Justamente porque a gente acaba se especializando e se focando tanto em animação ou em modelagem. Que você... Assim, eu não critico quem faça. Eu acho até louvável. Eu admiro quem pega e faz um filme todo completo, sozinho. Mas... Eu... Eu sei lá, eu acho que eu não conseguiria, não daria conta, sabe? Porque todo aquele processo... É, todo aquele processo, toda aquela pipeline lá, pra mim, eu acho que tipo... Acho que é demais pra mim, sabe? Olha só, o Bruno perguntou, como que é o seu processo antes de começar uma animação? Você grava vídeos referência de você mesmo, desenha thumbnails ou vai direto pro 3D e deixa a sua inspiração te conduzir? Sim, a gente tem... O processo... Tem coisas que são mais básicas, né? Que a gente já vai direto pro... Pro modelo e vai fazendo as poses, mas tem... Tem muita coisa de mecânica do corpo que você... É impossível você ter assim na sua biblioteca mental, sabe? Então, o ideal é sempre você se gravar fazendo o que o personagem vai fazer. Que é o que o Bruno tá perguntando aí sobre gravar vídeo referência. A gente tem até... A gente fica... Tem a brincadeira de que todo animador tem no seu HD uma pasta lá que nunca ninguém vai ver, sabe? Que é os vídeos, as vídeos referências que a gente grava, que é... Jamais vai ser compartilhado com ninguém. Porque é bem vergonha alheia, sabe? O Lucas perguntou, eu preciso saber desenhar pra seguir no ramo da animação? Esse é um ponto crucial que ajuda, caso souber? Ajuda muito. Ajuda bastante mesmo pra você fazer as suas thumbnails, que é... A pergunta anterior do Bruno, ele tava dizendo... Thumbmail é basicamente você fazer tipo um roteirinho do que você quer fazer... Das suas animações, você fazer as poses em 2D. Ajuda muito você desenhar. Só que eu, pessoalmente, não desenho nem boneco de palito, sabe? Eu sou bem ruim no desenho. Então, eu tenho... Eu sou meio que obrigado a fazer as vídeo referências e buscar outras formas de achar as poses, entendeu? É... Mas, por exemplo... É... Um trabalho de uma... Que tem uma menina desfilando. Então, você vai, tipo, procurar uma... Uma top model numa passarela e vai ver o que ela faz, basicamente. Vai buscar vídeo referências daquilo ali. Não necessariamente você precisa se gravar. Eu sei que seja alguma coisa muito específica. Uma vez eu fiz uma animação pra um game que era um cara segurando um escudo e com uma espada na outra mão. Então, era meio que ele, tipo, um estado de idle, né? Um estado de descanso. Então, o personagem tem que ficar vivo, né? Ele não pode simplesmente ficar paradão lá com o escudo. Então, ele, tipo, dá uma olhada pro lado e tal. Ele olhava pro escudo, dava uma ajeitadinha no escudo. Então, isso eu fiz uma vídeo referência disso, sabe? E a vídeo referência é legal porque... Você imagina a cena e você deixa. Você se solta ali na frente da câmera. E, tipo assim, é bem importante pra você pegar a mecânica do corpo, assim, de fato, sabe? E a atuação, o acting das cenas, sabe? Legal. Eu tô selecionando aqui algumas perguntas. Tem muita sobre carreira. Vou deixar pro final do nosso encontro a gente foca em carreira. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui. Aqui, ó. Qual estilo de animação você prefere? Blocar as poses primeiro e depois refinar ou vai refinando frame a frame? É, a gente tem o processo básico, cada um tem um workflow, né? Mas o processo que eu acho que é o mais usado, que a galera usa mais, é tipo, você fazer as keyframes, as golden poses, né? Que são as poses principais, você vai fazendo blocado, né? O que que é blocado? As curvas não são lineares, tipo, você não tem um movimento de braço fazendo isso aqui. Você tem um frame aqui e aí você passa lá na frente e ele vai saltar pro outro frame, sabe? Tipo, isso é o que a gente chama de blocagem de cena. A gente faz as poses principais e depois vai fazendo os intervalos e vai adicionando mais poses. Então, você imagina uma cena que tem 200 frames, são basicamente 200 poses que a gente tem que fazer, sabe? Ou 100, dependendo do que você... Porque a gente tenta deixar o menos possível pro computador calcular. Então, quanto mais intervalos e quanto mais poses você fizer, mais a sua animação vai sair do jeito que você quer que ela saia, sabe? Acho que é... não sei se ficou bem claro, mas é basicamente isso. Olha só. Não foi ainda? Leonardo. Apareceu pra você? Ainda não, né? Sim, sim. Sim, sim, apareceu. Quanto tempo demoraria pra animar um curta de 10 minutos sozinho? Isso pra alguém já habilidoso? Rapaz... 10 minutos? Cara, 10 minutos é muita coisa, cara. 10 minutos é uma coisa. Ó, pra você ter uma ideia, a gente quando pega propostas de jobs que você tem... Ah, você vai animar um minuto durante um mês. Já bate um desesperozinho, sabe? Porque é uma cota bem grande, assim, pra se fazer, sabe? Então, 10 minutos... É tudo... A questão também da qualidade, né? É... Você consegue animar 10 minutos em um mês, sabe? Até em uma semana. Só que... Não vai ficar tão legal, sabe? Então, você comprime a... A qualidade versus o tempo, entendeu? Hello? Conexão? Bruno disse... Além de linda, é inteligente. Caiu? Caiu, voltei. Tudo certo? É, eu não voltei... Eu perdi aí o que você falou no... Não, eu só disse que eu tive um probleminha de conexão, mas... Deu tudo certo e voltei. Ah, tá. Tá, beleza. Então, vamos pra mais uma pergunta. Olha só, vamos essa aqui. Pra quem já é designer, o que você indica pra começar no 3D? Pra quem já tem essa formação. Hum... É, depende do que você gosta, né? Depende do que... Do qual o seu plano de carreira, de qual o seu objetivo. Porque, pra quem é designer, tipo... Eu conheço muitos designers que migraram pra Gramotion Designer. Então, uso o 3D como uma ferramenta pro... Pro Motion Designer, sabe? Ah... Então... Tem muita gente usando o Blender, hoje em dia, né? O Blender é uma ferramenta... Um software livre. Que tá ganhando bastante espaço na indústria. E eu tenho visto... Bastante colega assim... Motion Designer que usa... Que usa o Blender. Então, talvez seja um... Seja um passo. Isso a gente falando de ferramenta, né? Agora... Se você vai focar o seu esforço em Motion Designer, é uma coisa. Se você vai querer aprender a fazer modelagem, animação... Aí depende do que você quer se focar. Maravilha. Então... Só... Revivendo aqui pra quem chegou um pouquinho depois que a gente já tinha começado o webinar. A gente tá com o Marcos Elias, tá? Que é um artista 3D incrível. Tá compartilhando com a gente aqui todos os trabalhos e as experiências de vida dele. Então eu vou falar rapidinho do curso que a gente tá oferecendo a oferta hoje. E aí a gente volta pras... Nossas perguntas. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Olha só, gente. Hoje a gente tá falando sobre esse curso que se chama Modelagem 3D do Zero. O EBAC também tem um curso que é focado pra modelagem em cinema. E um outro que é focado pra modelagem em games. Então se vocês tiverem interesse nesses outros, é só dar uma olhadinha aqui no nosso site. Eu vou colocar agora também o endereço aqui pra que vocês possam acessar. Mas, falando sobre essa oferta de hoje, é o seguinte. É um curso feito pelo Daniel Rivers, como eu falei pra vocês. E nele você vai ser preparado e preparada pra ter conhecimento profundo nas principais ferramentas usadas pelos profissionais da área. Blender, Photoshop, Substance Painter e Marmoset Toolbag. E também vai percorrer o ciclo de modelagem completo a partir da escolha de um objeto. Assim, você vai aprender a criar de acordo com as características de textura e cor, ângulos, iluminação e sombra. Além de todos os detalhes da finalização, pra garantir qualidade e realismo às peças que vocês forem criar. Vocês vão também descobrir as principais técnicas de mapeamento de textura, incluindo mapeamento UVW. E entenderá como fazer texturas procedurais no Blender e pintá-las em modelos no Substance Painter. Também vão trabalhar com modelagem 3D em vários níveis de complexidade. e utilizando recursos do Photoshop, tá? Pra refinar o estilo visual das peças e realizando restaurações conceituais de geometria, estudo de câmera e enquadramento pra ter uma melhor finalização nas peças de vocês. E, pra fechar, vocês aprendem tudo sobre renderização realista utilizando a ferramenta Marmoset Toolbag. Misturando texturas e configurando luz e sombra em todos os detalhes. Vocês vão ser capazes de preparar uma cena completa pra renderização, com posicionamento ideal de câmera e ajustes necessários pra um trabalho impecável. E, pra finalizar, vocês vão descobrir a melhor maneira de expor o trabalho de vocês em modelagem 3D. E vão poder utilizar o projeto do curso, já, pra turbinar o portfólio e conquistar os primeiros projetos profissionais. Então, não fiquem passando vontade, tá? O que que acontece? Essa aqui é a nossa oferta exclusiva do dia de hoje. Então, é só clicar no clique aqui, pra garantir essa oferta, porque ela é exclusiva pra vocês que estão aqui com a gente, beleza? E pode ficar tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática no curso se você clicar. É só uma forma de você garantir essa oferta, entrar em contato com a nossa equipe, tirar todas as suas dúvidas sobre o curso, e aí sim, tomar a sua decisão. Mas, se você não clica agora, você perde a oferta, porque ela tem um tempo limitado. Beleza? Vamos voltar. O Marcos tá aqui, gente. Não foi expulso, pelo amor de Deus, Vinícius. Depois eu falo mais sobre o tempo de curso, tá? E respondo outras perguntas pra vocês. Vamos esperar o Marcos abrir a câmera de novo. Falaram que eu dispulsei, Marcos, olha só. Nada, eu tava aqui. Marcos, conta pra gente, como que você cria o seu próprio estilo? Tá. O estilo... Você cria o seu próprio estilo do jeito que o mercado te exige que você crie o seu estilo, sabe? Essa é a minha opinião, sabe? De novo, porque, como eu falei, eu sempre tive que ir me adaptando, né? Vendo que tinha mais oportunidade pra se fazer. É claro, você tem as suas preferências. Hoje, tipo, hoje eu quero muito me focar em animação pra via effects. Em criaturas, em monstros, essas coisas, porque é uma coisa que eu gosto muito desde sempre. Mas você acaba... Acho que se você ficar preso a um estilo de coisa, você acaba perdendo oportunidade de trabalho, sabe? É lógico, isso é a minha visão, sabe? Tem gente que consegue se firmar com um estilo de animação. Ainda mais em animação, sabe? Que você não tem muito, assim, um estilo definido. Ah... Você tem animações pra publicidade, aí dentro dos estilos de animação tem animação que é mais snap, que é tipo uma animação mais rapidinha, outra que é mais ritmada, outra que é mais realista. Então, assim, eu vejo os animadores meio que fazendo... Acaba abraçando isso tudo. Só que em algum momento você acaba também se focando em alguma coisa, dependendo do que você gosta mais e do que o mercado tá... Do que você tá vendo que o mercado pode te oferecer, né? De trabalho. E falando em mercado de trabalho, quais mercados que o animador 3D pode ser inserido? Tá. Cara, tem bastante coisa, tipo, você pode trabalhar em publicidade, em produção de série, em produção de filme, em jogos, em aplicativos, experiências AR e VR. Tem... Tem uma área que é até um pouco conhecida, mas tem até na área de medicina. Você tem um departamento de... Uma galera que trabalha com 3D só pra medicina, sabe? Uhum. Então, tem um leque bem grande, assim, de... De possibilidades, assim, pra animação, sabe? Eu já trabalhei bastante em séries infantis. Dino Aventuras, aquele Carlos... Ah... Tem algumas outras que eu não me lembro mais o nome. Mas você tem... Tem um leque grande, assim, de animação, sabe? De publicidade, séries. Pra TV. Pra motion. Tem bastante coisa. Tem bastante possibilidade de trabalho só com animação, assim, de fato. E quais que são as ferramentas e softwares que são mais utilizados no mercado? Cara, eu acho que... Você vai entender também da área, né? Do trabalho que a pessoa vai fazer. Mas, normalmente, quais softwares que todo mundo sabe? Não, assim... Dentro de animação, cara, eu acho que é bem dominado pelo Maya. Tá? A gente... A gente ficou... Mercado de 3D no Brasil, a gente usava muito 3D Max. Uhum. Quando se trabalhava como generalista. Mas, a partir do momento que as pessoas começaram a se especializar, o Maya foi muito, assim... A animação ficou muito focada no Maya. E agora existe um movimento bem grande também pro Blender. Uhum. Eu tenho que falar, porque senão os meus colegas depois vão falar... Pô, você não falou do Blender, tá? Tem a galera que é... Que é Team Blender, sabe? Tem estúdios lá fora... No Canadá tem um estúdio, a Tangent, que os caras só usam Blender, por exemplo. Entendeu? E é um estúdio focado só em animação. Tem um filme da Netflix... Next Gen. Que foi feito por esse estúdio. E ele é 100% no Blender, sabe? Pra ter ideia do... De fato existe um movimento de... Por ser software livre, as pessoas desenvolverem coisas pro programa. Então, você não fica na mão de uma grande empresa da Autodesk, né? Que... Faz as ferramentas, assim... O Blender é solto, né? O código livre. Então, a galera pode criar ferramentas e tá sempre tendo um desenvolvimento, assim. Então, tá criando bastante espaço pro Blender. Mas... Eu acho que 90% da animação é Maya. Eu acho. 90%. Legal. É um número bem grande, assim, né? É, talvez seja um movimento, como você disse, né? De transição. Daqui a um tempo, talvez as coisas se configurem de outra forma, né? Sim. Como você falou, que no começo usavam um software e agora já tá em outros, então... É, o 3G Max, porque a gente meio que como generalista, então a galera usava muito o 3G Max. Mas hoje em dia, você pede pra um animador fazer uma cena no 3G Max, é quase uma lagrimazinha, sabe? Porque... Porque... É muito instável, tem uma série de problemas, tal. E o Maya é mais redondo, assim, pra... É um código mais redondo e tem umas ferramentas melhores pra animação, né? O workflow dentro de animador do Maya, assim, é infinitamente melhor do que no Max, sabe? O Gustavo comentou que o ZBrush também é um programa bem usado no mercado. É, o ZBrush é mais pra modelagem e textura, né? Acho que é mais modelagem ainda do que textura. Textura você tem... Tem outros softwares como o Mari, o Substance Painter. Mas você tem textura dentro do ZBrush também. Mas é muito pra escultura, né? Pra modelagem e escultura. É... É... Alguém de modelagem pode... Pode até me corrigir, mas eu acredito que seja como se... É mais uma escultura, porque você pega um modelo e fica... E fica super high poly e você acaba tendo que fazer um processo chamado retopologia num outro programa pra ficar com a malha mais leve e limpa, assim, sabe? Então, eu acho que é mais um software de escultura e modelagem, sabe? Entendi. E como é que a gente organiza, então, todos esses trabalhos? Como é que você organiza seu portfólio? Se você quiser contar pra gente e dar dicas, o pessoal com certeza vai gostar de saber. Tá. Legal. É... Eu tenho... Eu costumo, quando eu mando pra algum estúdio ou pra algum trabalho, eu tenho três rios separadas. Isso é a minha forma de trabalho também. Uhum. Porque, de novo, a demanda grande é de animação feature, né? Então, eu tenho uma rio de feature, uma rio de VFX, com alguns trabalhos que eu fiz de VFX, e uma rio só de criatura. A minha rio de criaturas, ela tá sem o render, tá só os previews, porque tudo que tem ali é projeto autoral e que eu fiz nos treinamentos e tal, e as cenas que eu faço pra estudo. Então, eu costumo mandar essas três rios, a não ser que seja um estúdio só, que eu sei que vai ser só de animação pra feature, eu só mando a rio de feature. Ou então, pra algum estúdio que vai, alguma demanda de VFX, eu já mando a rio de criatura e de VFX pra galera dar uma olhada. Mas, normalmente você pega os seus melhores trabalhos, compila numa rio e faz um vídeo e manda pros estúdios. Existem umas regras dentro dessa... Regras não, acho que é mais umas dicas pra você construir uma rio, que a galera costuma pegar o seu... Deixar com o máximo um minuto. Porque... Você imagina você mandar a sua rio de animação pra um estúdio grande, como uma Pixar, por exemplo, que eu acho que é o mais, o alvo maior, né? Então, você imagina quantas rios que o cara vai assistir num dia pra contratar os animadores. Então, é muita gente mandando. Então, se você mandar uma rio de, sei lá, 2 minutos, 5 minutos, o cara vai com 30 segundos e ele vai, tipo, cansado da sua parada e... E pular pro próximo, entendeu? Então, você tem que ter... Tem umas estratégias de você montar... Eu costumo deixar a que eu gosto em segundo lugar primeiro. Aí, a cena que eu mais gosto em segundo. E uma que eu acho muito legal também no final, assim, sabe? Que dá um tom, assim, pra terminar. Acho que é basicamente a minha estrutura de montagem de rio é mais ou menos essa. E por que a segunda primeiro? Pra ter o tempo da atenção da pessoa? Exato, porque você tem uma cena boa de... Mas... A segunda cena é que vai fazer o cara... Passando uma moto. A segunda cena, pra mim, eu acho que é a que vai fazer o cara não fechar a sua rio aos 30 segundos, sabe? Que vai querer ver até o final. É o final. Podemos dar uma olhada nessas rios? Claro, claro. Então, eu vou colocando aqui... Vou colocar de criatura primeiro, pode ser? Legal. Perfeito. Aí, se você quiser comentando também... Tá. Eu vou apontar meu microfone aqui. Tá, a maioria dessas cenas dessa rio eu montei com... Na época do Iron Bait, que foi o curso de criatura. E tem algumas outras cenas, tipo a cena do dinossauro, foi uma coisa que eu fiz autoral também, né? Pra estudar o... Essa aí. Aí tem um módulo que você estuda só o movimento de quadrúpedes... Criaturas gigantes... Maravilha! Quanto tempo você demorou pra fazer essa rio? A Julia perguntou. Não. Eu vou. Maravilha! Cara, essas de criatura especificamente Tem cenas que eu fiz durante o curso Que foram três módulos de três meses Cada curso Então, não sei Acho que tem coisas aí de um ano mais ou menos Maravilha Vamos para a de animação? Sim Muito legal, né? Os poichas pensam isso, também Essa... Eu posso sonhar se eu quiser Eu sei que você pode Eu estou pedindo para você parar Bom, se você está pedindo, eu vou parar, obrigado Essa última cena É... Falar a verdade, eu tinha até esquecido do que ela estava aí Mas é... Tem um site chamado Eleven Second Club Que é um site Que eles botam, todo mês eles colocam Um áudio de 11 segundos E Você pode dar a sua interpretação Para aquele áudio Que você submete e as pessoas As pessoas votam E no final, quem ganhar O primeiro lugar, ganha uma critique De alguém grande assim Da indústria de animação, sabe Normalmente o seu trabalho Vai ser comentado por alguém da Pixar Da Dreamworks, ou de algum estúdio bem grande assim, sabe Se você ganhar Que legal, não sabia que tinha isso É E ali tem No meio Tem algumas cenas lá Que eu fiz Do Hospital do Amor Tem daquele bichinho Azuzinho Que Não sei se deu para perceber Mas não em russo Que foi para uma série Para um estúdio Da Rússia Que teve bastante demanda Acho que a maioria dos animadores Aqui do Brasil Pegou alguma ceninha Dessa série Para fazer Teve a propaganda Do Bradesco Do fim do ano Também Que fez muito sucesso Sim, sim Do Vagalume É, do Vagalume Muito lindo esse trabalho também Sim, é muito legal Esse ano teve também, né Vou colocar então A de VFX Tá bom? Tá Beleza O que é? Essa tá bem curtinha, porque tem poucas cenas De projetos assim que eu achei interessante Dentro da área de ver efeitos Mas os trabalhos são muito bacanas Legal, cara, obrigado Bom, pra gente encerrando então Posso colocar mais algumas perguntinhas Sobre carreira e mercado de trabalho? Fica à vontade, cara Fica à vontade, cara Então, ó O Gustavo perguntou Tirando o Artstation, quais plataformas você recomenda Pra publicar o seu trabalho? Você falou bastante das Reels Eu uso basicamente o Vimeo, cara O Vimeo pra mim é o principal, sabe Eu tô montando o meu site agora O meu site pessoal, mas Basicamente isso é tudo linkado pelo Vimeo Eu tenho meu Artstation também Com os projetos que eu trabalhei Mas Eu uso o Artstation meio que assim Como um histórico de trabalho E o Vimeo pra deixar organizado Só com as Reels O meu Vimeo tem, sei lá Uns 100 vídeos lá, sabe Mas eu só deixo a mostra Essas três Reels Porque é o que me interessa Pra eu vender meu trabalho Aquilo ali, né Eu coloquei o link aqui no chat Pro pessoal que quiser Entrar no meu Vimeo Poder acessar com tranquilidade Ah, legal, cara Legal Mas isso aí é tudo Depende de como você escolhe, né O Instagram Eu tenho meu Instagram pessoal Que tem muita coisa de família Eu acabei fazendo um outro Só pra coisas profissionais Mas eu Assim, é meio difícil de alimentar E eu tava O meu plano era tipo Fazer só Tipo Work in progress Ali no Instagram, sabe Coisas assim pequenas De estudos e tal E o Artstation usar como um histórico De trabalho E o O Vimeo Como a vitrine, assim, sabe Onde eu vou vender as minhas rios E o LinkedIn como O lugar que eu jogo isso tudo lá Pra galera ver, entendeu Eu digo pra galera Que se tem uma dica Legal é você tratar O seu LinkedIn com muito carinho É Né A Júlia pergunta É necessário fazer uma graduação Pra trabalhar com animação? Olha Eu acho que no Brasil Não tem graduação de animação Posso estar falando besteira Mas graduação específica Na área de animação Eu acho que não E assim Opinião pessoal Ainda que tenha Eu acho muito mais É Válido Você ao invés de investir um dinheiro Numa faculdade De animação Que De novo Não sei nem se existe Em algum curso Bom, sabe Alguma mentoria boa Que eu acho que você vai ser focado De fato Em animação Sabe Maravilha Olha só A Aline falou Oi Marcos, tudo bem? Eu estudo animação 3D Tem um tempinho Mas tenho achado muito difícil Achar vagas na área Principalmente pra alguém Sem experiência Sempre acho vagas Pra generalista Ou vagas mais sênior Você tem alguma dica Pra quem quer entrar no mercado Ou até mesmo Onde procurar Freelance nessa área? Não Acho que o Marcos Perdeu a conexão Hoje a gente tá Instável, hein pessoal? A internet não tá ajudando É Vamos aguardar um minutinho Pra ver se ele consegue retornar Vou dar um tempinho Pra ele reconectar Tá bom? Enquanto isso Acho que ele voltou Vamos ver Uns minutinhos Peço desculpas Marcos tá no Rio Eu tô em São Paulo Tem uma distância aí Bom, enquanto o Marcos Voltou Voltou Aí Opa Voltou Agora foi você Desculpa Desculpa Você tinha começado A responder já? Não Não Você quer ler de novo? Vamos lá Vamos ler de novo Oi Marcos Tudo bem? Eu estudo animação 3D Tem um tempinho Mas tenho achado Muito difícil Achar vagas na área Principalmente Pra alguém sem experiência Sempre acho vagas Pra generalista Ou vagas mais sênior Você acha que tem Alguma dica Pra quem quer entrar no mercado Ou até mesmo Onde procurar Freelahs nessa área? Tá Normalmente Quando você tem Uma produção de séries A galera costuma pegar O pessoal mais sênior Tem Por conta de ser Uma demanda alta De cenas E A qualidade é meio Mais Mais corrida Então A galera costuma Eu comecei a trabalhar Com animação de fato Quando eu Agora sou animador Quando eu conseguia Trabalhos em séries Tem alguns estúdios Aqui no Brasil Que Os caras produzem Bastante série Uma outra dica Também É tipo No começo Você procurar Quem tá fazendo Trabalho autoral E se oferecer Pra fazer o trabalho mesmo Pra fazer a animação Sabe É É meio penoso Sabe Porque você Trabalhar de graça Mas é Coisa Você tem que construir O seu portfólio De fato É difícil você Ter um lugar Que vai Te dar uma oportunidade Sem você ter Alguma coisa Pra se mostrar Ou então você pode Construir uma Rio de estudante Isso é muito É muito comum A galera ter Rio e botar lá É Deixar claro Que você é estudante Saca E tentar Produzir coisas boas Mesmo que seja Pra sua própria Rio Entendeu E aí você Entrando no mercado Aos pouquinhos Entendeu Foi bem assim Comigo Eu tinha A Rio Que eu construí Nesse primeiro curso Que eu fiz E Eu postei até No liquidinho Cara Que eu tava Mexendo nos arquivos E por acaso Eu achei A primeira Rio Que eu tinha montado Que era só A bolinha Quicando Um esquilinho Uma árvore Sabe Isso aí Você Quem vai te contratar Quem tá interessado Em contratar Um animador Ele já vai ver Que você tem Alguma noção De De Time De Space De body mechanics Entendeu Acho que esses temas São assim Os mais relevantes Assim pra você Pra pessoa ver Que de fato Você Entende alguma coisa Sobre o que você Tá querendo Maravilha O Davi perguntou Você já pensou Em trabalhar Em alguma empresa De games? Já 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 Só que acaba Que não é muito Meu foco Eu Eu tive um contato Com Com algo próximo De games Dentro da Samsung Porque Quando você faz Coisa pra Filmes e séries Você tem Todo esse processo De render e tal Pra Games É um outro processo Sabe Você Depois da animação Você manda Pro desenvolvedor Pro Arttech Que vai Implementar A sua animação Dentro da Engine Da Unreal Unit Dependendo Da Engine Que a galera Tá construindo Tá desenvolvendo O jogo Eu tive uma experiência Na Samsung Produzindo algumas Bastante coisa Pra Mobile Principalmente pro Emoji Mas É legal pra caramba Tem gente que Tipo É apaixonada E tem animador Que é focado Em animação Pra games Sabe Que aí Vai ser legal O cara Manjar um pouco Da implementação Dentro da Unit Que é uma parte técnica Ou da Unreal Da Da Engine Que o Estúdio Vai estar usando Tem Aí Além da animação Você vai Ter que aprender Um pouquinho De algumas Outras coisas Também Bem técnicas Assim Você não vai Largar Você não vai Pegar sua cena E vai mandar Pro cara Que vai Renderizar Você vai jogar Pra engine Vai testar Vai vir Vai voltar Entendeu Tem um pouco Desse processo Pra se desenvolver E aprender Também Mas Se eu já Pensei em Trabalhar Em alguma Empresa de game Cara Oportunidade É oportunidade Sabe Quem sabe Uma nova Experiência Também Sim Sim A Luane Perguntou Como cobrar Por um Freela De 3D Como cobrar Por um Freela De 3D Você mostra O seu Extrato Bancário Zera Não Brincadeira Chora Pra quem Dá de contratar Não Brincadeira É Cara Pra Pra animação A gente tem Tem duas formas De você Cobrar Você cobra Por segundo Animado Ou Você cobra Por diária A maioria Dos meus Dos meus Amigos Animadores Estão Preferindo Trabalhar Por diária Mas Tem Muita coisa Que você Acaba recebendo Por Segundo Animado Aí Existem as Possibilidades Então É Tem essas Duas possibilidades Olha A gente tem Algumas Perguntas Relacionadas A transição De carreira Então Eu vou colocar Duas Eu não quero Te confundir Mas vou por As duas Porque elas São bem Parecidas Sem problema Sem problema O Adelmo Diz Sempre admirei A animação Consumo muito Conteúdo Porém Não estou No mercado Agora Com quase Trinta Estou considerando Buscar essa Paixão Porém Uma mudança Drástica Da carreira Algum Conselho Eu tenho 40 anos E aí Tem a Do Cristiano Eu sou editor De imagem Sei um pouco Do 2D E after Tenho 41 anos Vale a pena Investir na carreira 3D Gosto Legal Se puder Falar Os dois É Eu Como eu falei Eu tenho 40 anos Então Tipo Acho que Idade Cara Acho que Não é O problema É claro Você Você disputa Com Hoje em dia Eu disputo Com um cara Com 19 20 anos Às vezes Pelo mesmo Job Sabe Que o cara Tipo Já começou Há um ano E está animando Tão bem Quanto eu Quanto gente Que já está No mercado Já faz anos Entendeu Então tipo Você acaba Sendo obrigado A não deixar Você ficar Para trás Entendeu Mas É Sobre Mudanças De carreira Eu sempre De novo Mais uma vez Eu sempre fui me adaptando Então eu considero que foi mudanças assim na minha carreira assim de tempos em tempos eu fui dando um passo adiante né Lá atrás começando com gráfica de fato né Fazendo fotolito Fazendo essas coisas de produção de gráfica Depois para diagramação Aí criação de capas de CD De revistas Aí 3D Isso sempre foi de períodos em períodos Eu sempre fui evoluindo Assim Não digo evoluindo Mas mudando sabe Porque Você pode evoluir Todas essas áreas também Mas eu sempre fui dando um passo Para o que eu Sentia que eu estava tendo mais oportunidade E coisas que me atraíam também Não só por oportunidade Mas coisas que me atraíam Eu tentei sempre fazer algo Que fosse agradável Para Que eu tivesse orgulho de fazer E de mostrar E que Desse retorno financeiro também né Lógico A gente tem aqui uma turma do 2D Tem várias perguntas Que são similares Olha só Vou pegar a do Jean Mas ela vai contemplar a outra também Um animador 2D Terá muita dificuldade em adaptar-se Indo para o 3D No caso Não Não Porque o cara que anima 2D Ele já tem Tem uns conceitos de Body Mechanics De Time Space O cara já tem a noção Assim Do processo Ele basicamente Vai ter que pegar A parte técnica Que é dentro do 3D Vai ter que Aprender como é que faz Os keyframes Dentro do Do programa Que você vai estar usando Como é que você vai manipular O rig Dentro do Do programa Acho que é basicamente isso Então acho que Não tem muita dificuldade não Bacana E aqui A Kelly Eu trabalho com edição De vídeo E tenho interesse em aprender LockDev Para 3D Consigo focar direto nisso Ou teria que iniciar Como generalista E depois me especializar Hoje em dia Cai dentro de LockDev Tem treinamentos Tem cursos muito bons Assim que Que podem te jogar Direto Direto Dentro dessa área Que você quer Beleza Tem muita pergunta Eu vou fazer mais duas Que o nosso tempo Já está chegando Eu também não quero Ultrapassar Com você Tudo bem Tudo bem Qual a principal habilidade E ou ferramenta Para quem quer Iniciar Na animação 3D Habilidade Tá Vamos falar da ferramenta Primeiro A ferramenta Você tem que Acho que é o Maya Ou o Blender Acho que primeiro o Maya E depois você pega o Blender Também para você aprender Mas Não precisa de você aprender Por exemplo O Maya É uma É uma ferramenta O Maya e o Blender São ferramentas Que você tem De tudo ali dentro Sabe Eu Eu só sei animar Sabe Eu só Eu me foco No que a ferramenta Me dá Para a animação Agora A habilidade A habilidade Cara Eu acho que você Tem que ser Um pouco Nerdão Sabe Gostar De De desenho animado Gostar de filmes É Ter um poder De observação Também Porque você passa A observar Até como as pessoas Caminham Sabe Como você Movimenta o corpo Como é que uma pessoa Levanta da cadeira Então eu acho que O seu olho Para a observação Fica mais aguçado Você começa a se interessar Mais com essas coisas Então tipo Sensibilidade De observação Eu acho que É uma boa habilidade Que você tem que ter Para ser animador E é um ótimo conselho Também Porque pode se desenvolver Essa habilidade Então quem ainda Não tenta Não sai Sim Eu sou da linha De raciocínio Que você Com esforço Você consegue O que você quiser Com certeza Existe Eu acho que existe dom É tipo Olha que bonito Como ele anima bem Como ele tem dom Para animar Não cara Assim Você estuda muito Você se esforça muito Você vira à noite Você lê Você assiste vídeo Sabe Tudo bem Puxa muito E você segue Eu tenho um amigo Que no começo Quando eu estava Começando a trabalhar Com animação Me disse isso E eu tipo Não entendia muito bem Na época Mas é muito disso Sabe Toda cena Que você pega Para começar a fazer Você acha que Você não vai conseguir Fazer Mas você vai Vai desenrolando Vai debulhando Aquilo ali E você consegue Chegar no final E para fechar O Bruno pergunta Qual o objetivo Você traçou Para a sua carreira Nos próximos anos O meu objetivo É continuar Trabalhando com animação Lógico E Eu acho que O meu próximo passo Me focar No mercado De VFX É o que eu quero fazer Sabe É o que eu tenho Planejado E tenho me programado Para fazer Maravilha Bom Marcos Muito obrigado Eu não quero estourar O tempo Hoje Então eu vou falar Rapidinho Para o pessoal Que está aproveitando Essas dicas Sobre o funcionamento Do nosso curso E a gente se despede Combinado? Está ótimo Está ótimo Olha só Gente Então rapidamente Nesse curso Que eu estou apresentando Para vocês hoje Ele é composto Por cinco módulos E tem mais de Dezoito horas De conteúdo Em vídeo Aulas Todas elas são Executadas Com alto padrão De qualidade E você pode assistir No seu computador No celular No celular No celular Ou tablet Quando e onde quiser E pode rever Esse material Depois da conclusão Do curso Por até dois anos Você vai fazer o que? Você vai colocar O aprendizado Em prática Através de várias Atividades Que você pode desenvolver No ritmo Que for mais apropriado Para você De acordo com a sua rotina E a cada atividade Que você envia Você também recebe Um feedback individualizado Das nossas tutoras E dos nossos tutores Para aprimorar ainda mais Dos seus trabalhos E você encerra O seu curso Com um grande Projeto autoral E já enriquece O seu portfólio Com os demais projetos Que você vai desenvolver Ao longo de cada módulo E aí tem um bônus Que é incrível Quem se matricula Ganha um mês De curso de inglês Na EF English Life Com acesso a 16 níveis E certificado Reconhecido internacionalmente Se você conclui o curso Então Mais uma vez Aqui está A nossa oferta Especial do dia Para vocês que estão Aqui com a gente Na nossa maratona Se você não clicou ainda É a última chance De você garantir Essa oferta E pode clicar Aqui em cima Na barra verde Onde está escrito Clique aqui Sem medo Porque você não vai Se matricular Automaticamente Se clicar É só uma maneira De você garantir Esse cadastro Conseguir essa oferta Que ela é exclusiva Para a gente Que está aqui no evento Você conversa Com a nossa equipe Com calma Toma sua decisão Tá certo? Aqui temos Os nossos contatos Tá? Telefone WhatsApp E-mail Se vocês tiverem Qualquer dúvida Em relação ao curso A gente tem Três cursos Relacionados A modelagem Então eu mostrei Um hoje A gente tem também Um focado em games E um focado Em cinema Que tem uma extensão Maior Então a nossa equipe Ela está à disposição Sempre preparada Para solucionar Todas as dúvidas E questões Que vocês tenham Beleza? Não esqueçam de acompanhar A próxima programação Da maratona Amanhã a gente vai falar De Concept Com o Pedro Minho E de Motion Na quinta Com a Gisele Arruda Então se você Já está inscrito É inscrita aqui É só ir pelo mesmo caminho Que você consegue Participar do evento De amanhã e depois Beleza? Marcos Vamos dar um tchau Aqui O pessoal está agradecendo Dando parabéns Pelo trabalho Excelentes dicas Olha só Amei o evento Muito legal Se quiser voltar Para a gente Dar um tchau Marcos Aí Voltou Então eu preciso Te agradecer muito Pela sua disponibilidade Pela sua generosidade De estar aqui com a gente De compartilhar Sua experiência Seus caminhos De profissão E auxiliar Quem está chegando agora Quem está querendo Começar essa carreira É muito bom ter alguém Que já está um pouco À frente Nos contando como foi Dando força Para o pessoal Se engajar E ter sucesso Não Eu que agradeço Pela oportunidade De falar Eu acho Muito legal E quem quiser Pode me procurar LinkedIn Vimeo Que quiser trocar ideia Eu estou sempre aberto Eu acho muito legal Eu gosto muito De fazer isso Maravilha Então Boa noite Muito obrigado Espero que a gente Encontre outras vezes Marcos Estou à disposição Até mais Valeu O pessoal de casa Que está aí É com a gente Até agora Se quiser rever a live É só entrar no nosso canal Do YouTube Tá certo? Até amanhã Para quem volta Para a maratona Beijo Até mais Boa noite Tchau